Essa é a Nalva e o Daniel, um casal de Cubatão apaixonados por bicicletas, criadores e responsáveis pelo grupo Amigos do Cilindro. Há dois anos, essa dupla tem ganhado notoriedade, não apenas reunindo uma galera de ciclistas para realizar vários pedais pela Baixada Santista e o interior de São Paulo, mas também ajudando a mudar vidas. A Márcia é um exemplo disso. Para conhecer essa história e entrar no clima, sair da sede da TV Câmara, pedalando para encontrar o casal no Jardim Casqueiro. A gente está aqui, na Avenida 9 de Abril, estou aqui na região da Vila Nova já. Muito sol, muito dia a dia. Muito sol. E muito calor. Mas atenção, é preciso muito cuidado, pois até chegar ao casqueiro, o ciclista tem que atravessar a pista algumas vezes. Muito bem, a gente já está aqui no casqueiro, na Avenida Joaquim Jorge Peralta. Uma pedalada tranquila, não cansa muito, tem que tomar algum cuidado sempre, apesar de a gente estar andando nas ciclovias. Aqui no casqueiro a ciclovia está até com boa qualidade, mas aquele trecho ali da Vila São José está péssimo. Como é que a bicicleta entrou na vida de vocês? Quem quer começar? Bom, começou praticamente comigo, assim, aliás, o meu filho, que foi o percussor do evento, né? Ele começou a pedalar com os amigos deles e eu achei legal. Eu tinha uma bicicletinha meia prajuntinha, né? Legalzinho, aí comecei a pedalar com eles, gostei da ideia, aí comprei uma bicicletinha melhor e nós fomos pedalar. Bicicleta é uma coisa já de infância, né? Então, aí, sempre tive gosto mesmo, apesar de que, apesar de que não... Fiquei um tempo sem andar de bicicleta porque morávamos em apartamento, aí ficamos sem bicicleta, acho que, em torno de sete anos, mais ou menos, né? O Daniel começou o grupo. Aí nós reunimos o pessoal aqui do casqueiro, sete pessoas reunimos, pedalamos sempre, o diretor do Mingo estava pedalando. Aí foi que ela resolveu criar o grupo Amigos do Cilim. Amigos do Cilim, que está lá no Facebook, que está no Instagram. Isso, é isso mesmo. Que era um grupo meu, né? Eu fiz a certeza que o meu grupo foi... Ela tomou meu grupo. Eu tinha um grupo que era meu. Aí ela fez o grupo, ela falou assim, vamos fazer o meu grupo aqui, porque a gente não se comunicava no grupo, né? Era um grupo parado. Ela pegou um montão de grupo, aí eu peguei o pessoal do meu grupo, passei para o grupo da gente. As redes sociais, a divulgação dos pedais, passa a ter peso, justamente, a ter peso. E o treino é primordial para condicionar o físico. Ah, eu estou esperando para poder andar, pedalar com vocês. Não. Faça um treino de velocidade, treina ali no viaduto, ali, aqui no Casqueiro, né? Que é daqui do Casqueiro. Treina ali no viaduto da Ilha Caraguatá. Sobe e desce várias vezes o máximo que se aguentar. Se está lá no centro de Cubatão, Vila Nova, sempre indicamos o treino ali na Serrinha da Petrobras. E esse preparo é importante, pois, dependendo da ocasião, os passeios são longos. O maior pedal foi, fecharia de 125 km. 125 km? O maior que eu fiz, né? O que eu fiz, né? É que ele já participa de outro grupo, aí já aumenta um pouco mais. Então, se você fez 125 km, você está falando, não, mas tem um outro. Daniel, maior distância percorrida, então? 200. 200 km? 200 km. Caramba, quanto tempo você fez isso? Cara, foi quase oito horas de pedal. Oito horas de pedalado. Porque foi uma tentaria e voltamos, né? E mesmo acostumados a lidar com percursos longos e difíceis, contratempos podem acontecer. Fizemos um pedal, nós fomos para a Olambra. Aí foi um pedal, foi um negócio assim, foi tenso, um pedal tenso, porque nós marcamos o pedal, programamos as pessoas com o pedal, tudo certinho. Alugamos uma van, uma carreta para transportar as bicicletas, que foram, nós fomos em duas vans, foram 30, 35 bicicletas, né? Foi no dia de chuva. Aí, aí foi a atenção nossa. No sábado para domingo, de madrugada, caiu uma chuva, uma chuva, que nós assim, falamos assim, ó, não vai dar para fazer esse pedal. Ela acordou de madrugada chorando. E era dia do meu aniversário, tinha feito bolo para levar para o pessoal, que era surpresa para eles, né? Cortei tudo bonitinho. Aí, combinado lá com outro colega, e aí, Nalva, vamos fazer o quê? Vamos cancelar? Não dá, não tem outra data. Aí, então, vamos embora? Nem que seja para nós colocarmos o pé lá em Olambra e voltar. Vai lá, pisei em Olambra e voltamos. Mas Deus é tão maravilhoso que, eu falo que eu tenho parceria com o Pedrão, né? O Pedrão, o homem lá de cima? É. Que, no caminho mesmo, no trajeto, o céu tinha pontos de azulzinho, né? Aí, eu falei assim, olha, está estiado aqui. Quando chegamos lá, Deus abriu, assim, um sol lindo. Aí, deu para nós pedalarmos alguns pontos de trecho de lama, mas foi um passeio show. E perrengues, então? O nosso maior pedaço foi, quando nós fomos para Campo do Jordão, é, nós íamos fazer Aparecida do Norte. Só que fizemos assim, nós íamos fazer Campo do Jordão, Aparecida do Norte. Quando chegou lá, aí nós fomos fazer o pedal, montamos a bicicleta e fomos pedalar. Aí, fomos fazer um pedal. A subida lá, são nove quilômetros de subida. Nossa! São nove quilômetros de subida, só subindo. E o pessoal, que já estava tudo cansado, foi só empurrar a bicicleta para subir. Aí, chegamos lá no topo, os nove mil, né? A altitude, a altimetria, nove mil metros, né? Chegamos lá em cima. Aí, o nosso guia, que nós contratamos o guia lá, né? Tudo que a gente faz pedaço para o anjo, a gente contrata o guia na cidade que está lá. Ele falou assim, ó, pessoal, o problema aqui não é a subida. A subida é tranquila, o problema é a descida. O guia chegou e nos explicou. Pessoal, já desçam segurando o freio. Realmente, desci segurando o freio. Toda, a maior parte da descida mesmo. Chegou um certo ponto, paramos para tirar uma foto. Aí, eu desci, só que eu desci embaladinha. Aí, aconteceu o quê? Não segurei tanto o freio. Aí, desci embalado e não conseguia mais frear. Aí, eu tentava, pensei em colocar o pé para frear. Aí, eu falei, não, vai me dar uma fratura exposta. Pensei em me jogar e aqueles cascados desse tamanho. Aí, apareceu uma luz lá embaixo, uma casa. Falei assim, uma cerquinha na frente. Com uns tocos, com arame. Graças a Deus, não era farpado. Não era farpado. Aí, me joguei ali mesmo. Pareceu uma luz ali. Falei assim, filha, é aqui mesmo que vai se jogar. Se não fosse isso... Se não fosse isso, tinha tirado de letra. Quebrei o dedo do pé, mas... Só reparei no outro dia. Perrenguizinho tranquilo. E eu voltei a pedalar no outro... No mesmo dia, eu voltei a pedalar. E a luz salvadora para a Nauva, nesse dia, surgiu também para a Márcia. Foi através do Amigos do Cilim que a servidora pública aposentada mudou a vida. Márcia nos testemunhou essa grande mudança. 25 anos de serviços prestados ao município. Me aposentei em 2015. E de lá para cá, eu me tornei uma dona de casa e avó, depois que as minhas filhas nasceram. Minhas netas nasceram. E com a vinda da pandemia, você fica sem fazer nada. Foi a última vez que eu vi minhas netas, que a minha filha mora fora do país. E de 2020 para cá, eu comecei a entrar em uma crise de ansiedade. Passei pela síndrome do pensamento acelerado. Muita ansiedade. E sem saber o que fazer. Porque você fica em casa, eu sempre fui muito ativa. Sempre trabalhei fora. Passei pela síndrome do ninho vazio. Tenho três filhos. Cada um vai... Partindo para o seu... Partindo. Vai voando. Os passarinhos voam. Vão voando. E quando o último voou, parece que deu um start mesmo já tendo netos. E eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Curei um monte de coisas. Academia, passeios. Mas eu não estava conseguindo... Não estava suprindo. Fui no médico. Comecei a fazer terapia. E no meio desse turbilhão, a luz apareceu. E um amigo me convidou para fazer um pedal o ano passado. Um passeio de bicicleta. Eu fui para o Pilões. Gostei do passeio. Mas eu não tinha com quem pedalar. Porque foi só um passeio. E conheci um pessoal do Vale Verde. Mas também não dava para ir pedalar. Porque para ir sozinha até o Vale Verde, não dava. E eu andando lá pelo Facebook, vi um casal amigo meu pedalando. Eu falei, eles estão pedalando? Aí eu falei, vou passar uma hora de peroba aqui, né? Fazia tempo que eu não conversava com eles. Vocês estão pedalando? Ah, sim. Com quem vocês estão? Ah, é uma turma aqui do Casqueiro. Eu falei, será que eu posso pedalar junto? Ah, já vou pedir para colocar você no grupo. Foi numa quinta-feira. Me colocaram no grupo, eu entrei no grupo. Domingo eu estava indo com o pessoal para Pilões. Isso tem dois meses. Dois meses? Tem dois meses. E o legal é que quando você está pedalando, eu faço... Porque quando você está pedalando, você esquece dos problemas, você esquece de filho, você esquece de marido, você esquece que você está sem dinheiro no banco, que as contas estão vindo, porque hoje está difícil para todo mundo. Você esquece da pandemia. E é um momento só seu, é um momento único, né? E esses dias o meu marido estava comentando com o casal amigo nosso. Depois que a Márcia começou a pedalar, a Márcia mudou muito. Ele falou, eu estou vendo a minha esposa feliz. Eu falei, gente, você chega em casa feliz, você chega dando risada. Meu marido, você está cansada? Não, não estou cansada. Tá? Vou pedalar de novo. E o maridão não pedala? Ele está se convalescendo de uma cirurgia que ele fez de catarata. Eu estou tentando convencê-lo. Ele trabalha de home office em casa e é muito sedentário. Eu falei, você precisa pedalar. Ô, maridão, vamos lá. Maridão, olha lá, seu Edivaldo. Estou falando ao vivo aqui, hein? Para você. Mas ele está assim, nós vamos viajar agora, vou visitar as netas depois de dois anos. Ele falou que me prometeu que quando a gente voltar, ele vai pegar na bicicletinha. Então vai ser transformação completa. Casal vai se unir a Nalva e o Daniel e bora para o pedal. Amigos do Selim. Amigos do Selim. Então, pessoal, está aí na rede social, Facebook, Instagram. Procura, então, Amigos do Selim, lá na rede social, arroba Amigos do Selim. Amigos do Selim.